Olá minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Pois é, depois de vários e vários pedidos, hoje chegou o grande dia. Hoje nesse vídeo você vai conhecer a história de Solange Almeida. Eu vou te falar mais um pouco da história dela logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Isla e roda a vinheta e vamos ao vídeo. Solange Almeida Pereira Barbosa Solange Almeida Pereira Barbosa, popularmente conhecida como Solange Almeida, nasceu no dia 29 de agosto de 1974 na cidade de Alagoinhas, Bahia. Porém, passou boa parte de sua infância em barrocas também no interior do estado. Desde criança, Solange sonhava em ser uma cantora de sucesso conhecida nacionalmente. A música entrou em sua vida quando a baiana tinha em torno de 4 a 5 anos de idade, influenciada pelo seu tio. Logo depois, ela começou a fazer suas primeiras apresentações nas reuniões familiares. Cantando profissionalmente, ela começou com 12 anos de idade, ou seja, 8 anos depois de conhecer a música. Tempo suficiente para ela adquirir suas primeiras experiências. Na época, ela começou a fazer suas primeiras composições e se apresentar nos festivais de sua região. Aqueles pequenos shows sem estrutura, pegando algumas experiências, iria lhe servir muito. Para lá na frente, ela ganhar todo o cenário nacional com seu talento incomparável e sua voz inconfundível. As suas maiores inspirações eram Luiz Gonzaga, Roberto Carlos e Clara Nunes. Embora Solange Almeida ganhou o Brasil cantando na banda Viões do Forró ao Lado de Xande, antes mesmo dela ir para a banda, passou por outros grupos musicais que lhe preparou muito para sua trajetória. E ela passou pelas bandas Luiz Claude Cia, Caciques, Banda Esquema, Ogírio Cavalcante e Doce Mania. E de 1995 a 1998, Solange se entregou aos locais do Grupo Terríveis. Porém, destas bandas que ela passou antes do sucesso, as que mais se destacaram foi Banda G e Caviar com Rapadura. E em 2002, ela recebeu o convite para fazer parte da banda Aviões do Forró. E como vocês sabem, a vida de Solange Almeida foi praticamente dedicada ao Aviões. E aqui no canal Emerson Weasley tem a história da banda. Eu vou deixar a história da banda aqui até a saída de Solange e posteriormente nós voltamos. Vamos ver. A Banda Aviões do Forró foi criada no mês de agosto de 2002 pelos empresários Zeca Aristides, Zé Quinha, Isaías Duartes, Isaías Cedes, Carlos Aristides e Cláudio Melo, que logo depois formaram a A3 Interterimento. É bom a gente ressaltar que Xande teve uma breve passagem pela Banda Caviar com Rapadura, a qual pertencia o empresário Zé Quinha Aristides. Na Caviar, ele conheceu Solange Almeida. E no mesmo ano de 2002, a dupla deixa a banda para iniciar o projeto Aviões do Forró. E em setembro do mesmo ano, a banda é lançada no mercado e grava seu primeiro disco, que na época vendeu mais de 200 mil cópias. E assim a banda começa a fazer shows em todo o Brasil. Eu vou deixar claro aqui para vocês que eu vou fazer a história de Xande Avião mais voltada para a banda Aviões do Forró, já que ele dedicou toda a sua vida à banda. Abre bem as pernas e senta em cima dela. Abre bem as pernas e senta em cima dela. No ano de 2004, veio o segundo álbum, que vendeu mais de 200 mil cópias. E ali a banda Aviões do Forró já mostrava para que veio. E em 2005, a banda lançou seu terceiro álbum, que vendeu mais de 500 mil cópias. O sucesso da banda fez com que ela participasse do quadro central da periferia do Fantástico. Este álbum fez o Aviões ganhar reconhecimento em todo o Nordeste com a música Tontos e Loucos. Tontos que loucos, somos nós dois, estando com outro e nos amando. E em 2006, Solange Almeida precisou se afastar por conta de sua gestação, sendo substituída durante a licença por Márcia Felipe. Também é em 2006 que a banda grava seu primeiro DVD. E no mesmo ano, lançou seu quarto CD, que vendeu mais de 700 mil cópias. E a partir daí, a banda história em todo o país, participando de diversos programas de televisão. E só em 2007, a banda lança seu primeiro DVD gravado no ano anterior, na vaquejada de Itapebuçu, Ceará. No mesmo ano, a banda também lançou seu quinto álbum. Ainda em 2007, ocorreu a primeira participação da banda no Festival de Verão de Salvador. Já no ano de 2008, Solange Almeida precisou se afastar da banda novamente. Dessa vez, ela iria fazer uma cirurgia de redução de estômago. O período de afastamento foi curto, não demorou muito e a cantora volta e participa do DVD pode entrar de Ivete Sangalo. Já em 2009, foi um ano muito marcante para o Aviões. Pela primeira vez, a banda teve seu próprio bloco no Carnaval de Salvador. E no mesmo ano, a banda fez sua primeira turnê internacional, viajando por diversas cidades dos Estados Unidos. E o lançamento do seu álbum para todo o Brasil também aconteceu no mesmo ano. Só para te lembrar, se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. E se você gostaria de ficar por dentro dos lançamentos, é só me seguir lá no meu Instagram, arroba emersonisley. E em 2010, foi outro ano, bastante importante para a banda. Foi o lançamento do sétimo álbum e do segundo DVD gravado no Parque de Exposições de Salvador. Com a participação de Ivete Sangalo e Dojival Dantas. E também o DVD foi lançado pela Som Livre. No mesmo ano, a banda também foi indicada ao Prêmio Forrozão, onde venceu nas seis categorias, melhor CD, melhor website, melhor cantor, melhor cantora, banda do ano e hit do ano. Em 2011, a banda realizou sua segunda turnê internacional. Dessa vez, na Europa, passando pela Suíça, Holanda e Portugal. No mesmo ano, a banda emplacou a música Ovo de Codorna, interpretada por Xande Avião e de autoria de Luiz Gonzaga na novela Morde e Assopra, da Rede Globo. E no final deste mesmo ano, a banda fez um show na final do Big Brother Brasil. E no final deste mesmo ano também, recebeu o primeiro disco de ouro. Em 2012, a banda fez sua terceira turnê internacional. A banda voltou à Suíça, Holanda e Portugal, inclusive na terra de Calmões. O Aviões participou do Brazilian Day. Ainda em 2012, a banda lançou o CD e DVD em comemoração aos 10 anos de banda, gravado no estacionamento do forró no sítio em Fortaleza. Na gravação, contou com um público de mais de 30 mil pessoas, com a participação de Dojival Dantas e de César Menotti Fabiano. O terceiro DVD do grupo foi gravado pela Som Livre. E neste mesmo ano, a banda emplacou a música Correndo Atrás de Mim, que fez parte da novela Avenida Brasil, da Rede Globo. Os vocalistas da banda também conquistou o disco de platina pelo CD e DVD ao vivo em Salvador, gravado no ano de 2010. Rapaziada, não vou estar mais colocando músicas da banda Avião do Forró, devido aos direitos autorais. Não sei o que vocês sabem, mas essas músicas pertencem a Som Livre. E quando eles detectam que nós usamos algumas músicas, eles começam a dar de lhes autorais ou até um strike. Com certeza, isso eu não quero e nem você, né? Já em 2013, o Aviões foi homenageado na Marquês de Sapucaí pela Grande Rio. Neste mesmo ano, a banda lançou o evento Aviões Sustest, para comemorar os 11 anos da banda em Fortaleza, no Ceará. E no fim de 2014, em comemoração aos 12 anos de história, o Aviões do Forró fez um show no Forró do Sítio, em Fortaleza. Com a participação de Tânia Mara e Dojival Dantas, o evento foi transmitido pelo Multishow. Ainda em 2014, a banda fez outra turnê pela Europa, passando por Portugal, Holanda, Suíça e Bélgica. E no ano de 2015, a banda grava mais um DVD, dessa vez no Beach Park em Fortaleza, a Poupare do Aviões. O projeto teve a participação dos fãs e direção geral de Dudu Borges. E foi licenciado pela Som Livre no mesmo ano. O sucesso Safadim virou trilha sonora da regra do jogo. Foi em 2015 que a banda ganhou pelo prêmio Donado de Bom, pelo hit de São João e entrou pela primeira vez no Top 100 da Billboard. E em 2016, a banda lançou seu próprio arraiar, com mais de 12 horas de festa e atração de peso em Salvador. No mesmo ano, ambos emplacaram alguns hits, como Vai Que Cola Melanina, Fetiche, Eu Ela e Amiga Dela, música que foi eleita pelo Fantástico como hit do verão. E em 2016, também o ano de outra grande turnê internacional, a banda se apresentou na Suíça, Alemanha, Inglaterra. E no dia 8 de outubro, a banda realizou a primeira Aviões Fantasy, no Mariana Parque, em Fortaleza. Nesse show, foi comemorado os 14 anos de história da banda. Em dezembro, Solange Almeida anunciou sua saída da banda Avião do Forró. E no dia 28 de fevereiro de 2017, depois de uma maratona de show, Solange sai da banda. E como eu falei anteriormente, no dia 22 de dezembro de 2016, a cantora anunciou que iria sair da banda Aviões. E já em carreira solo, no dia 8 de fevereiro de 2017, a cantora gravou seu primeiro DVD em São Paulo, onde contou com diversas participações. E entre elas estão... Anitta, Xande Avião, Ivete Sangalo, Joelma, Thiago Yorque, Cláudia Leite, Gustavo Lima, Padre Marcelo de Melo, e o maestro Eduardo Lages. Já em 2018, Solange recebeu o troféu Danado de Bom, tendo a música com Zido da Patroa, como a música do São João. No mesmo ano, ela recebeu sua primeira indicação ao Grammy Latino, na categoria O Melhor Álbum de Música Sertaneja, por seu primeiro álbum em carreira solo, Sentimento de Mulher. E de lá pra cá, Solange Almeida, cada dia que se passa, vem se destacando mais ainda, e mostra o porquê, é um dos grandes nomes do forró. Pois é, rapaziada, vocês acabaram de assistir um pouco da história de Solange Almeida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Vale nos relembrar, que aqui no canal também tem a história da banda Aviões do Forró, e um pouco da história de Xande Avião. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima no card, que é pra você clicar, e também eu vou deixar no final desse vídeo, porque assim, o vídeo tá super top, e com certeza você vai gostar demais. Mas se você já gostou desse vídeo, é só se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, e deixar o seu like, para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Se você gostaria de obter conteúdos extra, é só me seguir no meu Instagram, está aparecendo aqui, arroba emersonisley. Muito obrigado, e eu te espero no próximo.